Olá, sou o Bruno, eu sou o João, e esse aqui é o Enlatado, um canal para quem gosta de assistir e se debruçar sobre o cinema latino-americano. O que você pensa quando falamos em cinema popular? É interessante pensar a ideia de cinema popular como algo de massa, que vai ser feito para todo mundo ver, mas também para que todo mundo se veja representado. Hoje a gente quer falar do Leon Hirschman, um cineasta brasileiro que tinha como missão fazer um cinema popular. Os filmes dele eram populares no conteúdo, tratavam de histórias e personagens do povo, refletiam os dramas sociais e os anseios do dia a dia dos trabalhadores, da maioria das pessoas. E as obras dele eram também populares na forma. O Hirschman dominava a linguagem cinematográfica tradicional, acessível, e a usava com rigor e sensibilidade para criar momentos únicos de identificação, de catarse. Ele buscava, assim, fazer o público se envolver com os personagens e os dramas na tela, e refletir criticamente sobre a sua própria condição. Esse é o final de Eles Não Usam Black Tie. É um dos últimos filmes lançados em vida pelo Leon. Em uma das cenas mais tocantes do cinema, um casal de operários separa feijão após a partida do filho mais velho e a morte de um companheiro. E o que essa cena pode dizer sobre o cinema que o Leon fez e o que ele pretendia fazer com o cinema. Para pensar a obra do Leon Hirschman, convidamos alguém muito mais inteirado do que a gente para falar no assunto. Esse aqui é o Reinaldo Cardenuto, professor, pesquisador... E me dediquei aí, durante bastante tempo, a uma investigação sobre o cinema do Leon Hirschman, sobretudo o cinema que ele realizou nos anos 70 e 80. Eu diria que encontra-se na essência de toda a sua obra a ideia de que a realização de filmes é um lugar para oferecer leituras e reflexões sobre a condição da classe popular brasileira. Vai estourar uma garra de 500 quilos! Você tem que ver aqui na beira! Todo mundo! Mas também um espaço para a transformação do mundo, para a transformação do olhar do espectador. A Medreira de São Diogo é um filme que está muito marcado por uma dimensão idealista, revolucionária, que atravessou o cinema novo na sua primeira fase de existência. Agora, a perspectiva para nós cineastas, para mim, pessoalmente, é estabelecer condições em que se vendam outros valores, quer dizer, que a relação comercial cinematográfica, que outros valores passem a existir fora de um clima como esse em que está se vivendo aí, quer dizer, em que haja a condição de um cinema popular efetivamente, e que os anseios populares se vejam refletidos na tela, os sonhos do povo brasileiro se vejam refletidos efetivamente na tela. Foi no ano 60 que o Leão fez um dos seus melhores filmes, que é o documentário sobre o Nelson Cavaquinho, mostrando assim um lado que o Leão, inclusive, desenvolveria um pouco mais adiante na sua trajetória, que é olhar para a classe popular como um lugar onde a cultura comunitária resiste aos avanços cruéis do tempo. Nos filmes do Hirschman, os personagens não estão alheios ao lugar onde moram, onde trabalham, aos outros personagens que encontram e convivem. A relação comunitária é central, e no filme Eles Não Usam Black Tie, o diretor decide retratar o bairro onde os trabalhadores moram, os problemas que eles enfrentam de estrutura, violência e repressão no dia a dia. Todo mundo está sabendo que é a própria direção da empresa que espalha esses boatos para dividir e desmoralizar a gente. E não é por causa de um calhão! Espera aí! Espera aí! Em Leão, quase sempre o popular emerge como lugar de resistência. Então, a despeito de toda a violência, a despeito de toda a morte, a despeito de toda a crise, a despeito de toda a ditadura, passado o luto, é preciso recuperar a luta. Por mais trascas que sejam suas condições, existe uma visão otimista de que a União pode trazer melhores, de que nela está a resistência. Sabe, meu filho, você vai ver que é melhor passar fome entre os amigos do que passar fome entre os estranhos. Pode ser. Daca um abraço, meu filho. O Leon parece que ele resguardava um momento do filme para que a misancene vivesse, digamos assim, algo de precioso. Então, ele é muito sóbrio como realizador, mas de repente, muitas vezes no ápice dramático dos filmes, a misancene explode. E eu vou ficar aqui às escuras, até não sei que hora, até que morto de fadiga encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. Essa cena dura quase cinco minutos. Nem o Leon e nem o casal Romana e Otávio têm pressa. As mãos que estavam dadas se movimentam. A rotina de mais um dia pede licença. E o gesto já condicionado de uma medida de feijão para cada integrante da família é interrompido. A mão vacila por quem foi embora. E isso é percebido. O silêncio está no ar. A gente só ouve os ruídos intradiegéticos. das mãos que tocam feijão. O ruído de um cachorro pilar. Constrói-se um momento de luto. Desancene entre em luto. Detalhes das mãos. Do feijão. O som das sementes arrastadas. Separadas. E unidas na tigela de metal. Um plano aproximado do corpo de Romana. E a gente percebe que ela começa a separar os feijões com maior velocidade. De repente, a Fernanda Montenegro respira. Nessa hora, a música retorna para o filme. Isso eu acho muito legal. Tem um sentido alegórico de um luto que precisa ser superado. Que é mais do que o luto da Romana, vocês entendem? É o luto da nação. É o luto de um país que precisa respirar fundo. Precisa ter a sua musicalidade recuperada. E ir para o pau. Tá certo? E ir para a rua. Eu acho que não se pode falar de cultura sem falar de política. E não se pode falar de política sem falar das liberdades individuais. Falar do clima no qual se cria cultura, né? Um aspecto que é básico nisso tudo. Que é o clima mesmo de participação. A necessidade de participação de todos no processo. Um processo geral da sociedade brasileira. E a participação só existe quando não existe um medo. Até que continuou! 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 Se você gostou desse vídeo, recomendamos o livro recém-lançado do Reinaldo Cardenuto, por um cinema popular, Leon Hirschmann, Política e Resistência. A obra já está disponível nas livrarias. E inscreva-se no Enlatado para acompanhar mais vídeos como esse. Até que continuou! Aquele que não se cura, aquele que não se cura